E agora a raça Akita lá do Japão! Sônia, o Akita é um campaguarda, né? Isso, é um cão de guarda. Inclusive é chamado de cão samurai, que ele tem a característica do samurai. Ele é um cão de guarda, mas ele evita ao máximo de atacar. Quando ele ataca é porque realmente ele vê que é necessário. É uma raça japonesa, né? É mais ou menos um símbolo do Japão, não é isso? É. O Akita, depois que aconteceu aquele cachorro daquele filme, Pra Sempre ao Seu Lado, ele virou um símbolo japonês de fidelidade. Pela fidelidade daquele cachorro de ficar nove anos aguardando o dono dele que tinha falecido. Então, hoje lá eles têm ele como símbolo de fidelidade e já foi tombado com o patrimônio do Japão, a raça do Akita.